Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo que eu nunca trouxe aqui pro canal Esse vídeo estreia um quadro aqui no canal Ainda não sei porquê Porque tudo que eu coloco de vídeo aqui no canal é porque vocês... Ou é porque vocês pedem Ou são vídeos que eu acho que vocês vão gostar E se vocês gostam eu procuro trazer mais do mesmo estilo E tudo mais Então eu tava com umas ideias esses dias e tal E aí eu falei, bom, por que não pôr em prática? E eu sou bem assim, gente A criatividade em mim vem em certos momentos Então sempre quando eu tenho uma ideia nova e tal Já tenho que ir correndo anotar porque a memória é meio fraca Então eu sempre tô anotando E aí, gente, desde o começo do canal já pensava em criar um canal Pensava em criar um quadro aqui no canal Um quadro de bate-papo sobre vários assuntos assim Que eu goste de falar, que vocês queiram que eu fale Eu não tô falando de falar de temas assim do dia-a-dia Temas que, por exemplo, a Kéfera fala Não, gente, não tem nada a ver com isso Porque eu não me acho nem um pouco engraçada pra fazer esse tipo de vídeo, né Que algumas pessoas fazem aí Eu tô pegando a Kéfera como exemplo Porque ela tá pá, né, no YouTube E eu amo ela, sempre acompanho e tal O que eu quero dizer são bate-papos de temas sérios Que, assim, experiências minhas que eu já passei, eu passo Eu sempre pensei, sempre gostei desses canais que compartilham a vida, sabe? É claro que tem a certa privacidade Tem que ter uma certa privacidade, né, da nossa vida Porque não dá pra sair, assim, mostrando e falando tudo Exatamente tudo Mas eu sempre gostei de falar E eu sempre quis que o meu canal fosse um diário mesmo Onde eu compartilhasse a minha vida com vocês Vamos falar assim E aí, gente, eu sempre tive a vontade De um quadro, assim, de bate-papo Pra conversar com vocês Como se fosse um papo de amiga mesmo Pra gente se abrir Pra gente trocar experiência Trocar dica E se ajudar, sabe? Eu acho que é muito legal essa troca que a gente tem E o tema de hoje, gente, vocês já sabem Que já está no título do vídeo Vocês já viram Que é sobre timidez Nesse quadro, gente, deixa eu só terminar aqui Fechar, terminar de explicar o que vai ser Se vocês gostarem desse vídeo, é claro Aí eu vou trazer muito mais de outros temas Que vocês, sei lá, que vocês quiserem Vocês podem me sugerir Temas que eu também já tô com ideia e tal Então esse só vai ser o primeiro Caso vocês gostem muito desse Gostem da ideia desse quadro de bate-papo De trocar experiência, dicas E da gente se ajudar E tananã Vocês vão entender, gente E aí, se vocês gostarem desse vídeo Vai ser a partir desse que eu vou começar A montar mesmo esse quadro E trazer vários vídeos desse estilo Desse tipo pra vocês Então vamos lá, gente Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito De falar, de dar conselho Nossa, gente Isso é uma coisa que eu mais amo, assim, no mundo É dar conselho pras pessoas e tal E minhas amigas sabem Essa é a hora das minhas amigas comentarem aqui no vídeo Eu amo, assim, dar conselho Ontem mesmo eu tava conversando com a minha amiga Larissa Aquela que já gravou vários vídeos aqui comigo no canal E aí, gente, eu tava conversando com ela e tal E quando ela me, sabe, me pede conselho Ou quando a gente tá conversando sobre alguns assuntos Eu pego, gente Eu falo, 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 falo Só que aí é uma coisa meio louca Porque eu sou uma pessoa tímida E agora que a gente entra na questão da timidez Porque eu acho muito engraçado e muito louco isso De eu gostar de falar, de dar conselho De aconselhar as pessoas Sendo que eu sou uma pessoa tímida Essa é a hora que muitos de vocês vão falar Camila tímida E sim, gente Meus amigos, as pessoas que me conhecem mesmo Assim, mesmo, mesmo, mesmo De verdade Sabe que eu sou tímida Nos vídeos eu sei que eu não passo Ser uma pessoa tímida, eu acho Em alguns até, se vocês repararem bem Eu até fico meio assim Então dá pra perceber Mas como eu já disse pra vocês também Nos vídeos eu fico super aberta E eu não sinto vergonha Não sinto nada Porque é uma coisa que eu gosto tanto Que eu fico solta, sabe Que eu fico à vontade pra falar Então acho que é por isso que em frente às câmeras Eu fico super relaxada Até porque tem eu a câmera e pronto, né, gente? Eu sempre fui tímida Desde pequenininha, eu acho, né? Mas eu já tive uma época bem tímida Assim, bem, bem tímida mesmo Que foi, acho que entre os meus Não sei Dez até os treze Nossa, sei lá, gente Não sei Mas foi nessa fasezinha Acho que meio nessa faixa etária De dez a treze anos Sei lá Nessa época, gente Eu era muito tímida Muito mais do que eu sou hoje E eu, assim, chegava em lugares E ficar super apreensiva Super insegura De fazer novas amizades Às vezes tinha outras meninas e tal No mesmo lugar que eu tava Em alguma festa que eu fui Com a minha mãe e tal E aí eu ficava Não, vou... Por vergonha, gente Totalmente por vergonha E pela timidez Sempre deixei de fazer bastante coisa Por causa da timidez Vergonha de ir nos lugares Vergonha de pedir certas coisas e tal Sempre tive isso E isso me incomodava muito Porque eu não queria Porque eu sempre gostei De ter vários amigos Mas eu não conseguia Por causa da timidez Então era uma coisa Que eu ficava muito chateada Comigo mesma De não conseguir fazer Muitas amizades Por conta da timidez De deixar de cumprimentar As pessoas, às vezes, na rua Pela timidez Ai, meu Deus Tô com vergonha E, gente Isso é uma coisa muito chata É muito ruim sentir isso Quem é tímido Vai super se identificar Com esse vídeo E eu sei que timidez É uma coisa que muita gente tem Então vai ser um vídeo Que muita gente vai se identificar E tá E aí foi passando o tempo E tudo mais Eu fui amadurecendo Fui crescendo Tô crescendo aí Mas não fui crescendo E aí eu acho que eu fui Meio que... Eu acho que eu fui Me acostumando Fui deixando a timidez Mais de lazo Porque eu falo comigo mesma Eu não posso deixar Que a timidez Tome conta de mim, sabe? Eu deixo de passar oportunidades Por causa da timidez Que eu não aproveite as coisas Por causa da timidez Que eu deixe de fazer alguma amizade Então eu não vou deixar Que a timidez sempre me atrapalhe Nas minhas coisas E foi assim que eu fui Assim Conversando comigo mesma E taranã E lutando contra a timidez O tempo foi passando Aí eu criei o canal E, gente O canal me ajudou E me ajuda A cada dia mais A superar a timidez Porque Como é uma coisa Que eu preciso falar Tu sabe Esse contato Que eu tenho com vocês De fazer os vídeos E tal Isso me ajuda muito, gente A ir deixando a timidez Cada vez mais pra lá Sai de mim E nesse vídeo O que eu quero dizer Com tudo isso, gente? Eu quero passar algumas dicas Pra você Que é uma pessoa super tímida Porque timidez, gente É uma coisa muito ruim Quem tem, como eu falei Sabe Quem sente isso Sabe o quanto é ruim O quanto a gente Se sente insegura E... Como que eu posso dizer? Não se sente à vontade Pra fazer as coisas Se sente presa Algumas pessoas até falam Ai, acho tão fofo Eu acho que timidez, gente É uma coisa que sim Faz parte da personalidade De cada um Eu sou tímida E eu acho que eu nunca Vou deixar isso Assim, completamente de lado Eu sempre vou ser tímida Na minha No meu ponto de vista Só que Tem aquela coisa De ser tímido ao extremo De ser uma coisa Assim Fora do normal Digamos Então é uma coisa normal Só que tem pessoas Que assim É muito É muito, muito, muito Tímida E deixa a timidez Tomar conta Deixa de fazer coisas Deixa de agarrar Várias oportunidades Que às vezes Aparecem na vida Da pessoa Por causa disso Por causa de medo De insegurança De vergonha Quem é muito tímido Deixa de fazer várias coisas Se você é assim Para, gente Para E eu sei que é difícil É uma coisa que Ai, meu Deus Camila Não é porque eu quero Eu sei porque eu sou, gente Então eu posso falar Mas a gente tem que lutar Contra ela A gente não pode deixar Que ela nos domine Sabe A gente que manda Né, gente Então A gente não pode deixar Que nada Controle a gente E muitas vezes A timidez atrapalha A gente em fazer amizades Como eu disse Em sair Para alguns lugares Então Quais são as dicas Que eu dou Para vocês Para vocês superarem A timidez É tentar Ao máximo Gente Se abrir Sabe Se abre Se abre para o mundo Conversar mais com as pessoas Tentar puxar assunto Com as pessoas Ficar aberta Para fazer amizades Eu, assim Contando a minha experiência Eu, né Depois que eu criei o canal E tal Acho que foi Aí que eu fui me soltando mais Porque antes eu era Muito fechada Muito mesmo Até hoje eu sou tímida Como eu falei Mas sou muito menos Bem menos Que antes Hoje em dia Não é uma coisa Que me controla Tanto mais Sabe Eu fico mais Eu sou mais de boa Quanto a isso Quando eu tenho a oportunidade De fazer amizade Com alguém Ou eu sair com alguém E tem novas pessoas Na roda Eu tento me abrir Ao máximo Vê o papo que eles estão falando Entra no meio Sabe Se joga Entendeu Você tem que se jogar Você tem que ir puxando Correndo atrás E se libertando disso Porque se você vai Ficando fechado Isolado Na sua Quietinho Você cada vez mais Vai se afundar nisso Entendeu Então pra que a gente Vai superando Cada vez mais a timidez A gente tem que ir se soltando E ir correndo atrás Sabe Lutando contra a timidez Porque se a gente ficar De braço cruzado Isolada Na nossa Sem fazer nada Pra mudar isso Não vai mudar Entendeu É a gente que tem que mudar A gente tem que fazer as coisas Pra mudar isso E as pessoas que são Gente Meu Extremamente Quando eu digo É extremamente mesmo Tímida Eu conheço uma menina Que ela é super tímida E aí É muito ruim Porque daí Você tá conversando com a pessoa E a pessoa não puxa um assunto Ela não Como que fala Ela não emenda a conversa Ela corta a conversa Simplesmente A gente sabe que num diálogo Numa conversa A pessoa vai falando E tal Você vai falando A pessoa fala Você fala A pessoa fala Você fala Só que a pessoa tímida Ela só Uhum Uhum Sim Tá Uhum Uhum Ela não continua a conversa Ela corta a conversa E fica por isso mesmo Então como que a gente consegue Superar a timidez Sendo que a gente tá fechada Sabe Pra tudo Eu dou o exemplo Bastante Bastante exemplo De amizade Porque eu acho que Principalmente agora na adolescência Que é toda essa coisa de amigo Sair com amigo Novas amizades Sempre que tá vindo Eu acho que é o melhor exemplo Pra dar Pra que a timidez Vai ficando pra trás E eu pra frente Sabe A gente não pode deixar Que ela fique na frente Da gente Com uma barreira A gente tem que quebrar Essa barreira E deixando ela pra trás E você tem que ficar na frente Você que tem que aparecer Outra coisa também Que eu acho que algumas pessoas Vão se identificar comigo Eu sempre fui tímida Como eu disse pra vocês A vá E por causa disso Como eu falei pra vocês No comecinho do vídeo Eu deixava de cumprimentar Às vezes as pessoas Que eu conhecia E tal Na rua Por vergonha Eu ficava meio acanhada E nananã E isso gente Fazia com que as pessoas Achassem que eu fosse Uma pessoa metida As pessoas me achavam metida Porque às vezes Eu deixava de cumprimentar Ou às vezes Eu olhava pra pessoa E não sorria Por exemplo Então são coisas De uma pessoa tímida Tanto é que muitas gente Assim Todos meus amigos Praticamente Que antes de me conhecer Falavam Nossa Eu achava que você era muito metida E depois que me conhece Muda Sabe Muda totalmente A opinião Que tinha sobre mim Antes de me conhecer Então Quem me conhece De verdade Mesmo Sabe Sabe como eu sou Sabe Então E hoje em dia Eu fico muito feliz Porque eu não sou mais Tímida como eu era antes Sabe Fechada E nananã Hoje eu sou muito aberta Gente Sério Eu sou muito Melhor Sabe Óbvio que eu tenho Muita timidez ainda E muita insegurança Quando aparece alguma coisa Quando pinta alguma coisa Pra mim Eu fico Meu Deus do céu Só que eu Hoje em dia Eu não deixo de fazer mais nada Por causa da timidez Ou por causa de medo Insegurança Essas coisas Porque eu acho que A gente não pode deixar Que isso atrapalhe Nossos sonhos Principalmente Então É que nem o canal mesmo Nossa senhora Eu tinha um medo Uma insegurança Uma Tipo Eu tinha uma vergonha De criar o canal Gente No começo De tipo Meu Deus O que as pessoas vão achar E vão falar E vão isso Vão aquilo Que vergonha Por isso até que eu fiquei Um bom tempinho Pensando 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 Se eu criava Ou não criava Até que eu falei Não É um sonho meu Uma coisa que eu quero muito Então não vou deixar Que nada me atrapalhe Aí eu liguei a câmera Gravei E joguei na rede Então é assim que a gente Tem que fazer Sabe A gente tem que se jogar Essa é a palavra Só vai Vai E depois No final A gente vê o que dá Que esse vídeo Sirva de Motivação Talvez Pra você Deixar Sabe De lado E querer Se esforçar Pra mudar isso Sabe Porque eu acho que Tudo na vida A gente consegue Basta ter muita vontade Ter um foco Que você quer isso E E sabe Se esse vídeo Tiver muitos likes Eu vou fazer o quadro Mesmo Oficial Que esse é um vídeo De teste Digamos Porque se vocês gostarem Aí eu vou trazer vários temas Temas que vocês sugerirem Então eu vou ficando por aqui Então eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Cliquem por favor No gostei Que é isso que vai Me motivar Mesmo pra Concluir esse quadro Se vocês gostarem É claro Da ideia Então deixem aqui Se vocês gostaram Dessa ideia Desse novo quadro Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Gente Para tudo Vocês tem a noção Que já somos 2 mil inscritos Quando deu 2 mil Eu surtei Eu fiquei Eu fiquei muito feliz Eu tô muito feliz Que possa vir 3 mil 4 mil 5 mil E que a gente possa crescer Muito aqui no YouTube Eu falo a gente Porque esse canal Não é apenas meu É nosso Então Tô muito feliz Gente Muito, muito obrigada De coração A todos vocês Que me acompanham sempre Que são ali fiéis A mim Me sigam em todas as redes sociais Mas meu Facebook Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau